Olá, queria registrar aqui e antecipar o meu voto contrário à reforma da Previdência. E eu fundamento isso basicamente num pilar, o de que, primeiro, é necessário que nós cobremos dos grandes devedores. Eu não vi esforço do governo para cobrar. São aqueles que mais devem à Previdência Social. Enquanto isso não for feito, não haverá moral para que o Congresso analise essa proposta. Além disso, é necessário também ressaltar que a nossa Previdência é superavitária, ou seja, ela não dá prejuízo. O problema é que tudo aquilo que é arrecadado para a Previdência acaba sendo desvirtuado para ser empenhado e gasto, investido, em outras áreas que não é previdenciária. Então, isso aí não se trata de um problema de Previdência. É um problema basicamente de gestão. Soma-se a isso, obviamente, o ralo da corrupção no nosso país e tem-se aí todos os ingredientes para uma bomba relógio. Mais uma vez, então, aqui, confirmo o meu voto contrário à reforma da Previdência. Até quando? Até onde a gente vai botar o trabalhador, o funcionário público, principalmente, para pagar essa conta? Sei que vou dividir opiniões, existem pessoas que vão ser favoráveis, outras contrárias ao meu posicionamento, mas deixo aqui o meu compromisso com você de não ficar em cima do muro, assumir sempre uma posição e botar a minha cara a tapa como figura pública que sou, representante da população de São Paulo. Um forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus.